Eu procuro o amor que ainda não encontrei Diferentes de todos que amei Nos seus olhos quero descobrir uma razão para viver E as feridas desta vida eu quero esquecer Pode ser que a encontre numa vida de cinema Numa esquina ou numa mesa de um bar Eu procuro o amor que seja bom para mim Vou procurar e eu vou até ao fim Eu vou tratá-la bem Para que ela não tenha medo quando começar a conhecer os meus segredos Eu procuro o amor, uma razão para viver E as feridas desta vida eu quero esquecer Pode ser que me gagueje sem saber o que falar Mas desfarço e não saio sem ela de lá Eu procuro o amor que seja bom para mim Vou procurar e eu vou até ao fim Eu vou tratá-la bem Para que ela não tenha medo quando começar a conhecer os meus segredos Eu procuro o amor que seja bom Eu procuro o amor que seja bom Eu procuro o amor que seja bom para mim Eu vou procuro o amor que seja bom Eu vou procurar e eu vou até ao fim Eu vou procurar e eu vou procurar e eu vou procurar Até que ela não tenha medo Eu procuro o amor que seja bom Quando começar a conhecer os meus segredos Beleza! Transcrição e Legendas Pedro Negri